As contas públicas do governo central que reúne o Tesouro Nacional, a Previdência Social e o Banco Central voltaram a ficar no azul no mês de abril. O saldo positivo foi de 9 bilhões 750 milhões de reais. O último superávit havia sido registrado em janeiro. Em abril deste ano, as contas do governo central voltaram a registrar resultado positivo. A diferença entre receitas e despesas, sem a inclusão de juros, resultou num superávit primário de 9 bilhões e 750 milhões de reais. O último superávit foi em janeiro deste ano. O resultado de abril já era esperado em função da arrecadação maior da Receita Federal, contribuição de abril, que é mais comum. A maioria dos analistas já estavam esperando esse valor, então não é uma grande novidade em relação ao que nós estávamos esperando. A receita mais forte e despesa relativamente contida. Apesar do superávit em abril, no acumulado dos quatro primeiros meses deste ano, houve um déficit de 8 bilhões e 450 milhões de reais. De acordo com o Tesouro Nacional, é o pior resultado desde o início da série histórica há 20 anos. A queda na arrecadação e o aumento de despesas explicam o resultado ruim para as contas públicas, que deve fechar 2016 com um déficit de mais de 170 bilhões de reais. Acesse o nosso site www.mesmerism.info.com